Fomos ensinados com uma ideia ignorante de que existem quatro ou cinco raças. Não existe quatro ou cinco raças. Só uma raça no planeta Terra. E somos todos membros dela. A raça humana. Mas nós separamos pessoas em raças para que alguns de nós possam se colocar como superiores. Pensaram que isso iria funcionar, mas não funcionou. E tem sido ruim para todo mundo. Está na hora de deixarmos isso para trás. Nós não temos um gene para o racismo. Nós não temos um gene para a intolerância. Você não nasce intolerante. Você tem que aprender a ser intolerante. Tudo que você aprende, você pode desaprender. Está na hora de desaprendermos a intolerância. Está na hora de superarmos isso. E é melhor que aprendamos rápido. Nos libertar da ignorância de que você é melhor ou pior do que alguém só por causa da quantidade de pigmento na sua pele. A pigmentação não tem nada a ver com a inteligência ou com o seu valor como ser humano. Está na hora de superarmos isso. Texto Jane Elliot E aí E aí E aí E aí E aí